É o Japãozinho da caixa, vira meu patrão É o Japãozinho, o bravo dos valedão Mas viciante de Kinox, sucesso com a mulherada Eu tentei te esquecer, fale com o sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Tu subiu, sem o fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe o que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho da caixa, vira meu patrão É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tá cansada de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente É onde eu apliquei a dor Mas e se eu te digo que ovo se assusta mulher Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Oito não me merece Mas o jogo virou Tô revezendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando pra parar seu coração Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou o meu filho maltratar Mas e se eu te digo que ovo se assusta mulher O jogo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Só daquele irmão Mas e se eu te digo que nosso sucesso tá mulher Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa arde voada no colchão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Bruja, papai Seu panda é nosso integrado, papai Segura a pressão dos faridões aí Mas esse é o titi que mata o sucesso da mulherada Vai achando que não vai doer E você vou lhes esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Joga no pijão E Cezé Felipe e Marcinho Sensação É mais uma pra cabeça Chama Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox E aí E aí A CIDADE NO BRASIL